Oi amorita, botei, botei. Hoje a pessoa grava mais ou menos três vídeos, tô gravando um vlog hoje, no meu dia, e eu vou terminar esse vlog daqui a pouco, né, então vamos lá. Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô me pedindo há muito tempo pra contar a minha experiência no YouTube, como foi que eu descobri as coisas, como foi que eu aprendi a organizar o meu canal, configurar e tudo, então eu vou fazer um vídeo explicando tudo a vocês. Então esse vídeo vai ser longo, vai ter vários outros vídeos que eu vou estar trazendo pra vocês, né, a minha vida no YouTube. Bom, como você sabe, tudo começou quando eu comecei a usar a ENE, certo? E também pra poder fugir de uma depressão, eu resolvi gravar. E comecei gravando em um celular que minha mãe tinha me dado, uma imagem péssima, horrorosa, de vez em quando eu pegava a câmera da minha sobrinha pra poder gravar pra vocês, e o primeiro vídeo tá aí até hoje, é esse aqui que vai estar na descrição do vídeo. Que vergonha, que vergonha, vocês vão ver o meu primeiro vídeo. Então esse aqui que tá na descrição do vídeo, eu tava com o cabelo aqui assim, tinha começado a usar a ENE, cortei meu cabelo aqui, fiquei parecendo uma índia, mas ao contrário, ficou uma coisa horrível. Aquele cabelo ali não é, aquele cabelo ali não é de Deus. Aquele meu cabelo não é de Deus. Eu acho que se eu me visse hoje, não cortaria meu cabelo daquele jeito. Então aquele foi meu primeiro vídeo, super nervosa, não me importei aonde foi que eu gravei, eu gravei no quintal da casa que eu morava, cheio de passarinho atrás, parede sem rebocar, e eu gravei o meu primeiro vídeo. Gorda, que solta coisa, né? E gravei o primeiro vídeo, depois gravei o segundo vídeo, e comecei aos poucos, gente. Quando dava, eu gravava no meu celular, quando dava, eu pegava a câmera da minha sobrinha, até que meu ex-marido comprou esse Nokia. Acho que é o M99, um negócio desse, é o M alguma coisa, ele comprou esse Nokia. Foi que eu comecei a usar esse celular pra poder gravar. E gravava de dia, fazendo aplicação de Enem, aplicação de datação, né? E comecei a editar meus vídeos. Meu primeiro editor foi o... Fiquei embaçado. Vai desembassar? Oi? Sim? Chica? Não? Oi? Votei. Eu tenho que descobrir como é que eu tiro esse negócio, porque eu já buli em tudo e eu continuo ficando embaçada. Coisa. Então, voltando lá. Então, eu gravava vídeo durante o dia, com vídeos de hidratação, Enem, maquiagem, né? E gravava assim mesmo. Mostrava meu quintal horroroso lá, de jeito que ele tava sem rebocar, sem nada. Com um monte de passarinho ao lado, na parede. Roupa na corda. Então, eu não me importava. Menino gritando. Vizinha ouvindo o Pablo, ouvindo o Silvano Sales. Então, era aquela bagunça que assim mesmo eu gravava. Não comecei a gravar com equipamentos sofisticados, certo? Gravava com celular, fazia minha gambiarra, botava o celular em cima de dois potes de creme e gravava. E aos poucos que eu fui melhorando um pouco. E eu editava vídeo no Movie Make, quando tinha esse celular, eu editava o vídeo no Movie Make. E editava do meu jeito, fazia uma introdução do meu jeito, editava e enviava pro YouTube. E assim foi durante um ano. Eu fazendo essas coisas, gravando e mandando. Isso foi em 2012. Durante um ano não, acho. É, durante um ano eu fazia isso. E o meu primeiro vídeo a estourar foi o do sorvete, certo? O que eu tô ensinando a fazer sorvete. E o da touca de meia que eu fiz. Que foi... Eu gravei esse vídeo no banheiro. Eu acho que eu usei a câmera da minha sobrinha pra gravar esse vídeo. E esse vídeo saiu no R7. E quem olhou... Quem viu que esse vídeo tinha saído no R7, uma blogueira tinha postado esse vídeo meu. Né? Como deixar o cabelo liso, sem chapinha, com touca de meia. Esse vídeo meu saiu no R7. E foi uma colega minha que disse, Lili, se eu vi, tá no R7. E realmente estava. Em uma das páginas de blog dele lá, estava o meu vídeo. Então é uma pessoa que pegou o meu vídeo sem autorização, postou no blog e me ajudou bastante. Foi daí que o negócio começou a funcionar. Então, eu não sabia como era que configurava o YouTube. O YouTube no começo que você cria um canal, você só pode mandar vídeo até 15 minutos. Às vezes, vídeo com mais de... Com 10 minutos, você não consegue enviar. Você não conseguia enviar pro YouTube. Eles travavam o vídeo. Você tinha que editar o vídeo novamente e mandar o vídeo em duas partes. Tem vários vídeos meus que estão em duas partes. Porque o YouTube me proibiu de mandar vídeo acima de 15 minutos. Então, como saber configurar o vídeo pra gerar receita? Você vai mandando um vídeo. E você só consegue realmente gerar receita quando um vídeo seu atinge a 300 visualizações. E depois que atinge as 300 visualizações, o YouTube manda um e-mail pra você. Dizendo que o seu canal está hábito pra fazer a parceria. E foi quando eu comecei a configurar o meu canal, certo? Foi quando o meu canal estava todo regular. Que ele fica assim. Com essas bolinhas verdes dizendo que está regular o seu canal. Que está ali pra você ser parceira do YouTube. É essa foto que eu estava fazendo pra vocês aqui. E você começa a gerar receita. E o dinheiro começou a entrar. Não é mesmo assim. Você começa a gerar receita. E você tem que criar uma conta no AdSense. Certo, minhas? E como eu tinha um blog. Eu já tinha um blog há muito tempo. Só que eu nunca usava. Eu comecei a usar primeiro o blog. Primeiro eu criei o blog pra depois começar a gravar vídeo. Então, eu criei o blog. Eu acho que foi em janeiro. Foi logo quando eu consegui... Eu decidi usar a Enê. Eu criei o blog em janeiro. E em junho... Eu... Abri o canal. Certo? Eu já tinha um canal no YouTube. Só que sem querer. Eu excluí esse canal. E acabei perdendo três vídeos que eu tinha do meu filho bebê nesse canal. Porque eu excluí ele sem querer. E não pude recuperar esse canal nunca mais. Né? Então é um pouco difícil você entrar. Porque quem já entrou e você pegou aquela amizade não lhe explica nada. A lei do YouTube é essa. Se vire. Não me pergunte. Eu sou tua amiga, mas não me pergunte como é que faz as coisas. E é muito complicado, gente. É muito complicado mesmo. Como eu nunca gostei de ficar pedindo nada a ninguém, de estar perguntando as coisas para a pessoa não me responder, eu comecei a pesquisar. Pesquise. Pesquise. Vire noite. Passe noite. Passe o dia todo assistindo vídeo no YouTube. Pesquisando pela internet como é que configura o teu canal. Se vire. Aprenda sozinho. Porque ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Certo? Tenha umas boas almas. Tenha umas boas almas. Mas tem umas almas, minha filha, que você acha que ela é boa. Ela não é boa banana nenhuma. Ia sair outra coisa, mas deixa eu ver. E ela é banana nenhuma. Então foi assim. Eu comecei a pesquisar como é que eu reconfiguro meu canal. Como é que funciona o canal. Como é que funciona esse negócio de gerar receita. E foi logo quando esse vídeo meu bombou na internet. O do sorvete e o da touca de meia ali bombou. Que eu comecei a gerar receita nos outros vídeos. Aí você tem que prestar atenção. Todo vídeo que você vai editar, você tem que gerar receita. Aí entra a banana dos direitos autorais. Música de fundo. Como o Zuc, que eu escutava. Eu tinha que reenviar o vídeo novamente. Assim, a música de fundo. Porque eu... Casa dos direitos autorais. O YouTube tem essa ainda. Os direitos autorais. O seu vídeo fica bloqueado em alguns países. Por causa desse vídeo dos autorais. E é complicado, gente. É muito complicado. Você tem que ter paciência. Você tem que ter estômago. Você tem que saber mexer. Você tem que saber... E foi assim que eu fui indo. Até que início eu gravava. Ou no quintal. Ou na sala. Quando a união estava boa. A gente estava no silêncio. Eu abria a janela e gravava de frente para a janela. Ou eu gravava no banheiro. Até que uma amiga. Linda, maravilhosa. A Suzy. Ela me mandou uns presentinhos. E ela me mandou a luminária. Né? Que era o bocal, o fio. Para eu já instalar. Ela comprou tudo para eu instalar. Foi quando que eu pintei o quarto de minha filha. E passei a gravar no quarto de minha filha. Foi quando o meu ex-marido colocou o balcão. E fez a luminária. Nessa época eu ainda era casada. Fez a luminária e comecei a gravar no quarto de minha filha. Mas mesmo assim. Ainda gravava pelo celular. Aí eu comprei minha primeira câmera. Que foi a... A Tecpiz? Não. A IPEC. A Tecpiz. A IPEC. HD. Que eu gravava nela. Então o negócio começou a melhorar. Né? Já começou a melhorar. Que é essa câmera. Aqui. A IPEC. Eu gravava com ela. Né? E... As coisas começaram a melhorar. Porque eu ganhei uma câmera nova. Então já começou a ficar uma qualidade melhor. Foi quando... Eu resolvi tirar... A bancada que eu tinha do quarto de minha filha. E passar para o meu quarto. Né? Foi quando eu consegui fazer tudo isso. Tirar a bancada do quarto de minha filha. E passar... Para o... Para o meu quarto. E assim. Quando eu passei para o meu quarto. O meu quarto era branco. Eu fiz um fundo atrás. Eu peguei uma... Uma placa dessa de... De político. Tem até vídeo aí no canal. Mostrando como é que eu fiz. Eu peguei uma... Uma plaquinha dessa de... De político. Botei um forro branco. E fiz um painel. Que eu gravava com ele atrás de mim. Para esconder o guarda-roupa. E eu botei alguns enfeitinhos. Foi quando eu comecei a gravar com a câmera. E uma... Iluminação melhor. Né? Então foi tudo aos poucos. E é uma dica que eu dou a vocês. Se vocês estão começando a gravar. Agora. Não invista em equipamentos caros. Não saia lá ocupando tripé. Iluminação. Softbox. Câmera de 5 mil reais. Gente. Não façam isso. É um conselho que eu dou de amiga. Cumpre as coisas aos poucos. Porque você não vai ter o retorno imediato. Você não vai conseguir tirar o valor desse material que você está gastando em 6 meses. Não vá nessa. Não caia nessa de iniciante. Que a iniciante tal, blogueira tal, iniciante está ganhando mais de um salário por mês. No YouTube. Não caiam nessa, gente. Não caiam nessa. Eu estou sendo sincera a vocês. Então não invista em equipamento muito caro. Grave do seu celular. Grave da câmera que você tem. E vá comprando as coisas aos poucos. Eu comecei a comprar minhas maquiagens aos poucos. Né? Eu comecei com um estojinho desse tamanho que eu tinha ganhado de presente do meu ex-marido há 2, 3 anos. Que eu tinha ganhado esse estojinho. Tá? Comprei um kit de pincéis com 7 pincéis de 7 reais de poder usar. Fui comprando pó, base, blush. Tudo aos poucos. Não comprei nada assim. Eu vou comprar porque tal pessoa tem. Eu tenho que comprar nada disso. As minhas coisas, tanto pro cantinho, tanto pra eu gravar vídeo, foi tudo comprado aos poucos. Até hoje eu sou assim. Eu não compro nada de montão. Porque não vai dar certo. Eu já errei em relação às minhas hidratações que eu faço. Eu falo isso em todo vídeo. Que eu tinha um monte de hidratação. Eu acabei jogando um bocado de coisa fora porque eu não tava usando. Então, é uma dica que eu dou a isso. Você montar, comprar as coisas aos poucos. Aos poucos mesmo. Porque o dinheiro do YouTube não sai em 6 meses. Demora. O dinheiro do YouTube é contado em centavos. Então, juntando blog e canal é em centavos. Em centavos. Tá? Pelo Adense é em centavos. Então, você tem que abrir uma conta Adense. Já começou por aí. Depois que o seu canal tá configurado. Que você já viu que tá começando a gerar receita nos vídeos. Que você tá tendo visualizações. Pronto. Vamos abrir a conta Adense. Se abre uma conta Adense. Até que você configura essa conta toda. Que você dê seus dados. Que eles analisem a sua conta. Que mandem a resposta pra você. Que você tá aceita na conta. Já se passaram dois meses. Então, é por isso que eu falo. Não vá nessa de que em seis meses você vai ter um retorno financeiro legal. Né? E depois que você abre essa conta, você tem que esperar um PIN vir lá dos Estados Unidos. Pra chegar aqui no Brasil. Né? E isso não demora. Isso não é coisa de uma semana não, gente. Essa carta, esse PIN demora três a seis meses pra chegar. Uma carta. Demora de três a seis meses pra chegar. Eu tô contando isso a minha experiência. Tá? Porque o cartinha demorada. Ah, às vezes eu vejo a mina postar no blog. E aí vem a cartinha do Google. Chegou. Aí você fica toda contente. Quando você abre aquela banana, aquela cartinha. É uma cartinha que não tem nada a ver do que você está esperando. Porque esse PIN da sua conta Adense demora de três a seis meses pra chegar. Olha, a minha demorou quatro meses pra chegar dos Estados Unidos pro Brasil. Imagina a situação. Então, demora, gente. Demora. Demora. Não é uma coisa de uma noite, do dia pra noite. Eu tenho um colega de minhas que estão montando um canal, que eu dou assistência, que eu configurei o canal dela, que já tem seis meses. E essa bendita carta ainda não chegou. Né? Então, sem essa carta, você não pode configurar a sua conta pra receber o teu dinheiro. Mas ele tá ali guardadinho, contando de dez em dez. De dez em dez a galinha chupada. Certo? Então, ele vai contando. Quando essa carta chega, aí sim, você fica toda contente, toda feliz. Agora eu vou ganhar dinheiro. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Você configura. Vem um PIN, o seu PIN. Você configura a sua conta Adense. E vamos lá configurar o bendito Adense pra ganhar dinheiro. Você tem duas opções. Primeiro, antes dessas duas opções, primeiro, a sua conta Adense tem que estar no teu nome. E você tem que ter uma conta no banco com o teu nome. Não pode nome de marido, de mãe, de primo, de namorado, de peguete, de filho, de ex-marido, de ex-namorado, de peguete, ex-peguete. Não pode. A conta do banco tem que ter em seu nome. Não pode ser em nome de terceiros. Você tem duas opções. Ou você paga os juros absurdos que os bancos podem reverter a moeda. Ou você vai pelo banco rendimento. Eu lhe aconselho você a ir pelo banco rendimento. Que isso vai ser assunto pra outro vídeo que eu vou explicar a vocês como é que eu saquei o meu din-din do Adense. Então é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter uma pequena série a vocês mostrando tudo direitinho, bonitinho. E beijinho, beijinho. Bye, bye. Fique com Deus que eu fui. 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 Obrigado.